Vamos lá com a Bia. A Bia tem todos os detalhes, a nossa repórter digital direto do portal rcn67.com.br trazendo as notícias na nossa manhã de terça-feira. Bia, com você. Olá, Fernando. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando. Então vamos lá. O nosso primeiro destaque do portal rcn67 de hoje, a gente vai falar de uma campanha, né? Todo mês a gente sabe que geralmente tem uma campanha e alguma coisa que é voltado mês para voltar a atenção da população. E esse mês de abril é o Abril Verde, que fala sobre segurança do trabalho. Então ele é dedicado justamente para isso. E nos dias 26 e 29, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover orientações a respeito de prevenção de acidentes de trabalho e também com uma panfletagem na Feira Central. E falando um pouco sobre os dados, olha só. Neste ano, no primeiro trimestre, já foram contabilizados 159 acidentes de trabalho. Um aumento aí de 31,4% quando comparado a este mesmo período no ano passado. Sendo dentre esses 159 acidentes, né? 23 foram graves e a gente já teve 5 óbitos aí nesse ano por conta de acidentes de trabalho. Então a gente já teve uma reportagem falando sobre isso, falando sobre esses dados. E eu trago aqui novamente uma matéria lá do nosso portal de notícias RCN67, chamando a atenção para esses números e também para essa campanha que a Secretaria Municipal de Saúde vai estar realizando aí na próxima semana para tentar sobre a segurança do trabalho. Fernando? Olha, é uma pauta muito importante. Até porque em grande parte dos trabalhos, em especial na indústria, na construção civil, os profissionais do agro, existem os EPIs, que são os equipamentos ali de segurança. E vamos ser bem sinceros, Bia. Vamos pensar, por exemplo, em uma cozinha. Tem aquelas luvas que você coloca ali para cortar a carne. Por exemplo, você vai lá no açougue, aquela luva deve incomodar muito. Mas você imagina se o cara está sem a luva, se o açougueiro está sem a luva e manda ali no dedo. Perde o dedo fácil. Se aquela faca corta, por exemplo, um osso de frango, de boi, né? Com certeza vai cortar um dedo. Então a gente sabe que não é confortável. Você está ali naquele sol de 70 graus de Três Lagoas e está com aquele capacete, está com aquela luva, está com aquela bota que deve esquentar muito. Mas a sua vida é muito importante. Então vamos tomar cuidado com isso. E você que é gestor, gestora, cuidado da sua equipe. Até, Bia, com detalhes emocionais. Então de repente aí você sai gritando com os funcionários aí, está aí causando um desconforto, inclusive mental, aos seus funcionários, né, Bia? Exatamente, Fernando. Sempre bom ficar atento, tomar cuidado, né? Como você falou aí dos equipamentos de segurança, muito importante todo mundo estar atento e sempre utilizando. Pode ser desconfortável, mas como você disse, a vida importa mais. E é sempre bom diminuir esses números que a gente traz aqui, desses acidentes até mortes, que já aconteceram aí nesses primeiros meses de 2023. Mas agora vamos para a segunda, a segunda informação aqui do nosso portal RCN67. Olha só, a gente vai estar falando agora de outra editoria, editoria de esporte. A gente vai estar falando sobre a Sejuvel. Então a Secretaria Municipal de Esporte aqui de Três Lagoas, ela abriu inscrições para novos alunos aí de judô e hitbox. O prazo para as inscrições já começou ontem, né? Então já está acontecendo aí e encerra na próxima quinta-feira, dia 20. Do hitbox, as vagas são para o público feminino a partir de 17 anos e as aulas serão de terças e quintas-feiras às 7 e 15. Sobre o judô, são 20 novas vagas, sendo 5 para crianças com 6 anos de idade, 5 para crianças de 7 a 10 anos e aí as outras 10 vagas são para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. Uma novidade este ano é que haverá turmas inclusivas para menores com deficiências. Além disso, além dessas duas aulas disponíveis, também terá xadrez. E a gente vai estar amanhã com uma reportagem aí falando sobre essas vagas, inclusive a vaga do xadrez, como que vai estar funcionando. Então você que está nos assistindo, fica ligadinho na programação, que amanhã a gente traz mais informações sobre essas vagas, né? Quem pode participar e, claro, como faz a sua inscrição. Fernando? Pia, hoje em dia temos esportes muito modernos, né? Eu demorei a entender o que é o tal do beat tênis. Beat tênis. Agora eu não sei o que é hitbox. Me explica a estranha, como é que é? Como é que joga? Não joga, na verdade, é uma aula de dança, entendeu? Você tem um professor, uma professora, neste caso, que fica na frente dos alunos e daí você fica dançando, repetindo. É bom para queimar caloria. Mas qual que é a diferença do hitbox para o forró, por exemplo? Fernando, é outro estilo musical, entendeu? O que é o hitbox? O forró geralmente não é de parceiro, inclusive. É, o hitbox não. Mas o que é o hitbox? Dança com música eletrônica? Como é que é um negócio? Eu quero saber, ué. Olha só, eu nunca fui numa aula de hitbox, eu não sei qual que é a programação que eles estão aí, das músicas que eles vão estar utilizando. Mas uma professora fica na frente dos alunos, fazendo os passos e você vai copiando, até onde eu sei não, é em dupla, cada um individual. E você fica dançando aí com uma turma de 20 pessoas, mais ou menos. Ah, entendi. Se eu fosse você, eu iria garantir para você depois vir aqui no TVC e falar o que você achou da sua experiência. Mas isso não é zumba? Zumba? É. Não sei, Fernando. Quem que deu essa ideia? Eu escutei Ricardo cochichando aqui, ó, que é zumba. Vamos combinar assim. Você vai lá, vai fazer aula de hitbox e vai gravar um VT e vai mostrar para a gente. Mas eu falei isso para você que está tentando jogar de volta para mim, mas tudo bem, eu vou lá fazer isso. Até porque eu gosto muito de dançar, Fernando. Eu vou garantir isso para a gente. Aí você me explica todos os detalhes aí do hitbox, tá bom? Claro, pode deixar. Obrigado, Bia. Direto da redação do portal RCN67 com as informações. Toys.